Olá meus amigos, passando aqui para deixar registrado e quero aqui dizer para a população da minha cidade, Sena Madureira, para tranquilizar a nossa população de Sena Madureira, que a gente tomou um caminho e eu quero aqui agradecer a direção do meu partido, o presidente do partido, quero agradecer uma pessoa muito especial que trabalhou muito para que isso acontecesse, que é o meu amigo Sirleu Dalencar, que nos ajudou a gente tomar um caminho e esse caminho chama-se Gladys Cameli, quero aqui comunicar a toda a população que eu, Mazinho Serafim, vou caminhar com o nosso governador Gladys Cameli para que o nosso estado e a nossa cidade continue trabalhando com muitas obras, assim como vem acontecendo, que a gente quer sempre o melhor para a nossa população. Então, agradecer primeiramente a Deus por ter iluminado essas pessoas e dizer que a gente está junto. Meu governador, aquele abraço, estamos juntos, fique com Deus.